oi pessoal eu sou a sofia do canal naturilife vida natureza você já viu coisa mais fofo que o cachorro o cachorro é a coisa mais fofa que existe no mundo parceiro amigo fiel amoroso ele interage com a gente com o seu ativo sabia ele é um ele é um mamífero que tem quatro patas eu queria mostrar esse esse cachorro que é muito sapequinha fica aí dá um like se inscreve da mulher do nosso extra e ativa o sininho das notificações para ficar sabendo de todos os nossos vídeos tchau 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 Amém. 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 Amém.